Aquele comparativo para tirar as suas dúvidas, Redmi Note 12 e Poco M5. E aí, hein? Qual desses dois modelos é o melhor? Quais são as diferenças? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo, então, bora lá! Então vamos lá, vamos começar aqui vendo o design de cada um dos modelos e olha só, temos uma diferença, né? Olha como é que é o Poco M5 e olha como é que é o Redmi Note 12. O Poco M5 tem aqui nessa parte traseira dele que lembra um couro, é uma textura que quando passa a mão é diferenciada. E é bacana até esse formato dele porque ele não pega nada de marca de dedo. Ele também acaba não sendo muito suscetível a ranhões, porque mesmo que ocorra, não vai aparecer quase nada devido a essa textura. Claro que eu não estou levando em consideração a parte aqui onde nós temos as câmeras, né? Porque aqui já é um outro formato, você vê que é um formato liso, pega até um tanto de marca de dedo. Já o Redmi Note 12, olha só, ele é totalmente liso, pega um pouco de marca de dedo. Aqui na parte da câmbia também vai ter até um pouco mais do que nessa parte aqui de baixo. E ele, embora seja fosco, quando a luz bate nele, ele traz esse reflexozinho aqui. Aqui, enquanto o Poco M5s é quase imperceptível, só acontecendo mais nessa área realmente que não temos, na verdade, né? Nenhuma textura. Já aqui na parte da frente, olha só, temos uma diferença. As telas desses dois modelos não são do mesmo tamanho e nem do mesmo tipo. Nós temos aqui no Poco M5 uma tela de 6.58 polegadas, que é uma tela um tanto grande, né? Nem parece tanta diferença assim quando a gente coloca os dois modelos aqui juntos. Mas o Redmi Note 12, ele tem uma tela de 6.67 polegadas, então ele acaba tendo aí 0.1 polegada a mais do que o Poco M5. Não é muita diferença, eu confesso. Quando eu olho aqui, não sinto tanta diferença assim, embora, né? Claro, eu perceba que acaba tendo um pouco mais de largura aqui no Redmi Note 12 comparado ao Poco M5. Outra diferença entre eles também, a qualidade da tela. A tela aqui do Redmi Note 12 está com uma qualidade, um brilho diferenciado comparado ao Poco M5. Você poderia pensar, né? Talvez, né? Ah, tem a ver com brilho. O brilho talvez está baixo e é por conta disso que está aparecendo que o Redmi Note 12 está com uma tela melhor. Mas não, não é por conta disso. É o tipo de tela aqui presente. O Redmi Note 12, ele tem uma tela do tipo OLED. Enquanto aqui no Poco M5, nós temos uma tela IPS LCD. Você que está acostumado aqui no canal já sabe, né? Que existe diferença nas telas de modelos com IPS para as telas com modelo OLED ou AMOLED. OLED e AMOLED tem melhores cores, melhores contrastes, melhores brilhos comparado às telas do tipo IPS LCD. E você vai conseguir notar isso principalmente em locais com muita luz, tipo sol. Já aconteceu às vezes você colocar a mão assim, ó, para você conseguir ver o que estava escrito? É por conta de telas como essa, tela do tipo IPS. Telas OLED e AMOLED você consegue ver com melhor facilidade, mesmo num local com muita luz, como a luz do sol. Eu acho que só essa explicação já deveria ter pelo menos o seu like, né? Vai, deixa o seu like porque eu sei que nem sempre isso é tão bem explicado. Mas aqui eu trago um conteúdo sincero para ajudar você a fazer uma escolha inteligente. E se você não quiser também perder os novos conteúdos, já se inscreve no canal. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E ainda sobre a tela, essa telinha aqui do Redmi Note 12 é uma Full HD Plus e a do Poco M5 também é. Só que aqui no Poco M5 ele vai ter, em teoria, um pouquinho mais de contraste, já que ele tem um pouco mais de PPI comparado ao Redmi Note 12. E acabou por aqui? Não, não acabou. Aqui no Redmi Note 12 nós temos um aparelho com uma tela de até 120 Hz, enquanto aqui no Poco M5 a velocidade máxima é de 90 Hz. Isso faz muita diferença? Faz. Se você está jogando ou está vendo algum vídeo, se tiver um efeito mais especial, você teria uma experiência mais agradável aqui com o Redmi Note 12 do que você teria aqui com o Poco M5 devido aos Hz mais limitados. Então a velocidade daqui é muito melhor do que nós temos aqui no Poco M5. Os dois acabam sendo rapidinho. Olha só como está sendo rapidinho. Mas olha como o Redmi Note 12 vai ser bem mais rápido, está vendo? É muito rápido, eu sei. Não dá para ver quase nada, mas sim. Aqui no Redmi Note 12 a velocidade é mais rápida. E os dois, eles têm impressão digital. E a impressão digital ocorre nesse botão bem aqui, o botão Power. Vou tentar aqui até desbloquear. Deixa eu ver se a minha está cadastrada aqui no Poco M5. Pode estar cadastrada, você viu? Ele já desbloqueou. A mesma coisa vai acontecer quando eu colocar aqui no Redmi Note 12. Está vendo? Ele desbloqueia também porque eu já cadastrei as minhas. E agora para você que é gamer, você que quer saber qual deles vai trazer para você aquela jogatina legal, não ficar travando, jogos pesados, rodando liso. Qual deles vai fornecer melhor isso para mim, Eliseu? Olha só. Nós temos uma diferença aqui dos processadores presentes. O Redmi Note 12, já vou resumir para você dizendo que sim, ele vai trazer a melhor experiência em jogos, né? Mais fluidez nele do que o Poco M5. Porque no Poco M5 nós temos o Helio G99 presente, enquanto aqui no Redmi Note 12 nós temos o Snapdragon 4 com a G1. E no teste de benchmark, o Redmi Note 12, ele teve a pontuação de 373.497 pontos. Enquanto aqui no Poco M5 eu tive a pontuação de 366.988 pontos. Você vê, a diferença, ela não é quase nada. Mas na hora do jogo, eu senti uma diferença assim, quando eu colocava em qualidades extremamente altas no Redmi Note 12, e extremamente alta aqui no Poco M5. A fluidez, o FPS aqui no Redmi Note 12 foi um pouquinho acima. E isso também vai ter como fator a memória RAM presente, porque aqui no Redmi Note 12 existem versões que vai fornecer mais memória RAM do que o Poco M5. Nós temos as versões aqui no Redmi Note 12 com 4 GB de RAM, que chega até 8. Enquanto no Poco M5 ele tem as versões com 4 GB de RAM, mas o máximo que a gente consegue é até 6 GB de RAM. Tem uma função até dentro dos dois modelos, que a gente consegue pegar parte do armazenamento e transformar em memória RAM. O Poco M5, ele limita a apenas 2 GB de RAM a mais. Então, se você compra um modelo com 6, fica com um total de 8. Mas o Redmi Note 12, além de conseguir já comprar uma versão com 8 GB de RAM, a função aqui dentro traz a possibilidade de colocar até mais 5 GB de RAM, ficando com um total de 13. Olha só quanta memória RAM vai ser possível colocar nesse aparelho. O armazenamento do Poco M5, ele é limitado entre 64 até 128, as versões que você consegue adquirir dele. O Redmi Note 12 começa em 128 e vai até 256 GB. Então, você consegue ter o dobro de espaço comparado ao Poco M5. Os dois modelos já vêm de fábrica com o Android 12. E já vão estar trabalhando também com a MIUI 13. Então, vai estar bem atualizadinho, isso não vai ser um problema. Mas agora vamos chegar na parte das câmeras. Porque aqui sim é um ponto para você ficar de olho, principalmente se você é daquelas pessoas que gostam de ficar tirando bastante foto. Eu confesso que os dois modelos, eles são modelos custo-benefício. O foco em câmera em si não é um dos melhores em nenhum dos dois. O Poco M5, ele tem até mais câmeras do que acontece aqui no Redmi Note 12. Aqui no Poco M5, a gente tem a presença da câmera macro, coisa que no Redmi Note 12 nós não temos. A quantidade de câmera não é um ponto mais favorável para dizer a uma é melhor do que o outro, e sim a qualidade das imagens. O Redmi Note 12 traz uma qualidade de imagem superior ao que nós temos aqui no Poco M5. Embora o Poco M5 traga mais megapixel, que a sua câmera traseira tem uma câmera de 50 megapixel, enquanto no Redmi Note 12 a câmera é de 48, a qualidade da imagem em si no Redmi Note 12 ficou melhor. Na parte frontal, o jogo já muda. Aqui no Redmi Note 12 nós temos uma câmera de 8 megapixel, enquanto no Poco M5 a câmera é de 5 megapixel. As câmeras dos dois não é tão favorável assim, mas aqui no Redmi Note 12, para tirar foto para aquelas redes sociais, vai ser superior ao Poco M5. Os dois gravam até Full HD, seja na câmera traseira ou na câmera frontal. A tecnologia presente entre eles também muda. Aqui no Redmi Note 12 nós já temos a tecnologia 5G presente, enquanto no Poco M5 é limitado ao 4G. A diferença do preço entre os dois não é muito grande. No geral, sim, o Poco M5 acaba às vezes sendo um pouco mais barato, mas o Redmi Note 12 a diferença é no máximo de R$50 a R$100. É claro, levando em consideração a versão em que você for pegar, porque o Poco M5 você consegue até versões de R$800 pelos links na descrição. Os dois vêm com infravermelho, que é uma função muito boa da Xiaomi, e continuam estando aqui presentes. Ambos têm som mono. Pois é, alguns sites falam que o Redmi Note 12 tem som estéreo. Essa versão chinesa, a qual eu comprei, não vem com som estéreo, veio com som mono, porque nós temos só a parte de baixo, né, que sai o som, na parte de cima nós não temos. Achei que poderia vir na parte onde a gente ouve as chamadas, mas não consigo identificar o som saindo por ali. Ambos vêm com NFC e o Bluetooth presente entre eles é diferente também. O Poco M5, por incrível que pareça, ele vem com o Bluetooth mais atualizado que o Redmi Note 12, ele vem com o Bluetooth 5.3, enquanto o Redmi Note 12 vem com o Bluetooth 5.2. E agora eu quero saber de você, depois de todas essas informações que eu te passei aqui, qual dos dois modelos te interessa mais? Qual você está mais suscetível a adquirir? Deixa para mim também nos comentários. E mais uma vez digo, né, dá uma olhada na descrição caso você queira adquirir eles para comprar em fornecedores confiáveis, com preço bacana, e também ajudando o canal a trazer novos conteúdos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, mais uma vez peça o seu like. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.